Olá meus amigos orquidófolos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixem seu like e façam um comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal e o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos dos randorquídeas. Amores, lembrando, ainda tem a cartela branca, que é a última riff que eu estou fazendo para me ajudar aí a Rio Claro, tem nomes, tá? Onde os prêmios serão cataleias valquerianas. Então, chama no WhatsApp que eu encaminho um vídeo a qual eu mostro os prêmios e explico melhor. Meus amores, no comentário fixado também vai haver o link do vídeo da trindade, que é o cultivo das orquídeas através da luminosidade, substrato e regas, tá? E o adubo, ele entra em quarto plano porque ele é de cima importância. Vejo muita gente falando aí, inclusive, eu também já falei isso quando eu era mais jovem, que a adubação não era tão primordial porque, na verdade, o que que acontecia? Eu trabalhava em exposições de orquídeas com Mauro e Lúcio Pires em Belo Horizonte. Eu tinha 20 e poucos anos de idade, eu era muito jovem e eu ficava vendo os vendedores vendendo adubo para a floração. Mas como eu estudei, né? Como eu estudei, mesmo assim, no ensino médio na escola, eu tinha passado pela parte de biologia botânica, que onde? Se explicava que é através da fotossíntese das plantas que são geradas as flores, né? Então, a par que as orquídeas e qualquer outra planta que produza flor, ela precisa da sua luminosidade adequada. Como a família orquidácea é imensa, algumas orquídeas precisam de menos, outras de medianas, outras de mais, outras de muito mais luminosidade para exercer a sua floração bonita, como vocês estão vendo aqui. No entanto, a maioria das orquídeas, a maioria delas, conseguem florescer com a luminosidade de 70%, que é a luminosidade que a gente usa com sombrite ou a luna plástica leitosa difusora. Aqui nós temos exemplos de florações muito bonitas. E aqui eu quero mostrar para vocês primeiro essa catela percebaliana, que ainda está desabrochando. Com duas frentes e uma bela floração. Essa floração aqui desabrochou primeiro, está armando, está pegando qualidade. E esse outro cacho está ainda por desabrochar. Quando eu voltar de Valadares, que eu vou passar o dia das mães com a minha mama, falando nisso, abracem suas mães, digam que as amam, enquanto é tempo, enquanto pode, porque nesse mundo a gente não sabe o dia de amanhã. E aí, o que acontece? Quando eu voltar, com certeza, esses cachos vão estar mais esplendorosos. E eu vou estar divulgando, especialmente no Instagram e nas redes sociais. Tá. Mas por que eu estou mostrando essa planta? Essa planta, ela poderia estar com uma frente só. Ela poderia estar apenas com um cacho de flor, com duas, três flores. Mas aqui, com o tratamento que as minhas plantas recebem, certo? E, especialmente, a luminosidade que favorece essa floração e o up que o adubo dá. A minha mistura, quando as pessoas compram, elas recebem em casa, né? Elas podem pensar assim, nossa, que chifrinho, que pobre, vem numa sacolinha transparente, amarrada. Olha, não importa, não importa a embalagem que o adubo vai chegar na sua casa. Pode chegar em uma embalagem de ouro, mas será que vai dar resultado? Pensa bem. Uma embalagem, uma sacola, você joga fora. O adubo que você usa é o resultado que você espera. Então, a minha mistura, o adubo que eu uso nas minhas plantas, faz com que a planta se desenvolva melhor. Ela poderia estar se desenvolvendo com uma frente só, mas vocês podem observar que ela tem duas frentes. E, interessante, no ano passado, duas frentes que floresceram. Ela poderia ter produzido duas, três flores, como muitas catleias, né? A gente vê por aí. Mas não, gata. A bicha soltou quatro flores em cada haste. E olha que fenomenal. Meus amores, aproveitando que nós estamos no frio, tomem cuidado com molhar as flores. Porque, quando está calor, quando você molha as suas plantas, a água evapora muito rápido. E, nessa época de frio, a água demora a secar. E isso causa mancha nas flores e vocês perdem a floração. Então, se puder molhar só o pezinho da planta, né? E, quando a floração estiver mais velha, aí sim, joga água tudo, porque as orquídeas adoram tomar banho. Então, o adubo, ele faz isso. Ele enaltece, ele fortalece, tanto o crescimento vegetativo da sua planta, como a saúde das flores, as cores das flores, trazendo essa riqueza, tá bom? Aqui, meus amores, deixa eu ver se está aparecendo para vocês as minhas chambúrguias gloriosa alba. Isso daqui, gente, é algo assim, fantástico. Olha só, que coisa mais linda. Eu trouxe só esses dois vasos, mas, na verdade, eu tenho quatro vasos dessa planta, né? E aqui, ó, chambúrguia gloriosa alba, catlego tata alba, cruzando essas duas plantas, gera um híbrido que existe na natureza, tá? E, ano passado, hoje está demais. E olha que não são nem sete horas da manhã. Na roça, essa barulheira toda. E, ano passado, retrasado, eu fiz o cruzamento dessas duas plantas para gerar um possível híbrido natural, né? Com a forma alba. Aqui, nós temos a nossa catleia ester, que é híbrido primário de catleia máxima com catleia religioniana. Essa planta, eu vou tentar pegar para mostrar para vocês, porque vale muito a pena. Gente, para nisso daqui. Isso foi um... foi não. É, foi um presente do meu amor, Vanessa Merlin. Já falei nas minhas redes sociais. Deixa eu caçar a plaquinha dela aqui. A Vanessa Merlin me deu essa planta em 2020, né? Tem aproximadamente três anos. Mas, quando essa planta chegou aqui, gente, era um pé com quatro pseudobubos, né? E, olha isso daqui. E, aquele dilema que eu sempre passo com as minhas plantas. Já não cabe mais no vaso. Já não cabe. Um ano após ano, eu tenho que fazer replante para que essa planta possa ficar acomodada. Eu tenho, assim, eu fico imaginando em cortar, fazer outras mudas, mas não dá. Não dá mesmo, porque eu morro de medo de cortar a planta. Aí, quando eu voltar de viagem, eu vou colocar essa planta dentro do balde com água. Vou deixar de molho para as raízes amolecerem. Vou vir com a faca passada no fogo. Vou passar no vaso e abrir, rasgar ele. E já preparar um vaso maior para essa planta. Como eu uso brita, é uma dica que eu sempre dou para vocês. A brita, ela conserva mais o substrato, porque ele torna o substrato arejado. E, quando você molha, a água escorre melhor. E os meus vasos são bem furados. E aqui vocês podem ver o enraizamento também, que é devido a esse substrato e especialmente ao adubo que é usado. Tá bom, meus amores? Fica a dica aí para vocês, para replantar. Se tiver um vaso entorcerado assim, deixa de molho no balde ou numa bacia com água. Uma hora depois, você vai lá com a faca, corta o vaso e pega todo o maciço de raízes com substrato e encaixa no vaso maior. E só complementa. E vocês vão ter esse tipo de resultado. Tá bom? Deixa o like, meus amores. Ah, não? Espera aí. Quero mostrar para vocês o resultado do primeiro híbrido complexo que eu fiz. RL II SL com Catleia Tchatsuzuki, vezes Catleia Persevoliana. Eu tenho pegado essas Catleias mais RLC, mais complexas e cruzado com Catleia Espécie para quebrar um pouco aquela rigidez da flor e tem realmente dado certo. Essa planta aqui, esse resultado ainda não desabrochou completamente, não está armado. Quando eu voltar de viagem, ela vai estar completamente armada e vocês vão poder ver que luxo que isso daqui vai ficar. Vou filmar de perto para vocês. Beijos, deixa o like. Meus amores, é por isso que eu gosto de comprar sementeiras. Essa planta é um cruzamento de Catleia Persevoliana Alba vezes Thiago Gabriel. Olha que planta tipo mais linda e o detalhe do Labelo, essa marcação do Labelo que ficou espetacular. Já venho usada essa planta como mãe para gerar sementes junto com as minhas outras Catleia Persevoliana. Eu gosto bastante. Catleia Gutata Alba, lindíssima. Catleia Valquiriana a venda, umas Catleias Valquirianas bem especiais, sem contar a rifa. Gente, olha essa semi-alba, que fantástica essa Catleia semi-alba. E aqui a minha Catleia Ester, que está babado, correria em confusão. Vou descer a floração aqui da Chumburria Gloriosa Alba. Geralmente a espécie tem uma coloração marrom, as pétalas e séplas e o Labelo rosadinho. A forma alba é um escândalo. Beijos. 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 Meus amores, isso daqui é um híbrido primário entre RL II e Zelle com Sofrolélio Clatéia e Ayrton Senna. Vocês podem observar que deu um resultado espetacular e eu quero mostrar aqui as manchinhas. E de quando a gente molha, já começam a aparecer umas manchinhas nas flores.